Nina, vai, sobe, sobe, aqui, aqui foguinho, guinho Nina, Nina, aqui Nina, desce Nina Foguinho, sobe, 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 sobe foguinho Que legal, esse sentido, desce agora, desce, 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 sobe foguinho, vem, vem, vem Não, sai, sai, não vai, por favor não Vai lá, vai lá Aqui, filho, vem Vem, Nina, aqui, ó, Nina, aqui, aqui, vem, vem, assim, ó Desce, vem, vem Aqui, aqui, vai Aqui, aqui, ó Vem, vem, vem Aqui, 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 ó Putz da lisa pulando na argola, né? Isso é maneiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.